Todo dia, por estar vivo e estar aqui, e as coisas na minha vida aconteceram de uma maneira muito rápida. Eu era divertido, montador de piada, eu era extrovertido, como tento ser até hoje. Pelo dia, recebi a paulada, tá? Mas eu nunca senti dor, eu nunca senti nada, eu sentia sempre mesmo incômodo. Por causa do meu vício, maldito de 40 anos, comando Deus, peguei as cordas vocais. O dia que eu recebi isso, foi uma parada. Não, mas me levantei. A deputada do destino, eu tive tanta sorte, que em 40 dias eu fiz meu óbito e fui operado. Eu brinquei uma vez que eu falei aqui, que agradecia minha sogra, todo mundo nervizada. Pela essa época, ela morreu, e graças a Deus, ela tinha uma confiança. Essa coisa, eu não sabia que era verdade, que era verdade, mas o dinheiro da morte dela, que eu não verei. Eu vou mentir porque, essa data, foi o primeiro infarto. Segundo, pode parecer estranho, que eu não começo, não começo. A desdia que eu tava no outro mundo, eu era apanigado, eu nem parede do interior. Vem as minhas irmãs, era tudo na minha mão. Olha, no fundo, eu tava me sentindo bem. Eu levantava o dedo dia 50, que eu vinha me ajudar. Eu tava com tudo, me oferecia. Olha, eu tava sentindo uma vida que eu nunca tive. Só, não podia falar, não falava com o aparelho, nada ainda. Só, eu tava aí, pessoal. Passou um peso, passou dois meses. A coisa foi diminuindo. Nada foi com os seus aparelhos. Não, que me abandonaram. Mas eu passei meio, já mais velho, já passei meio pra segundo plano. Foi aí, que veio a minha, e eu comecei a entrar em depressão. Daí, eu tenho um primo, que apareceu aqui cantando no coral. A minha família, e a minha família, estão incluindo vocês, eu tô amostando as ruas, que dê amostas. Por uma tábua de salvação da minha vida. E aí, que eu comecei a seguir de novo, a minha autoestima. Era isso aí, uma homenagem pra vocês. Isso que nós estamos fazendo hoje é muito pequeno, porque a minha gente deve, e que eu não sei se deram por nós. A minha família, e que eu não sei se deram por nós. Então, eu não sei se deram por nós. É isso aí, sim. Mas isso aí, sim. Que sempre o futuro, é uma nossa! Eu sei que há uma... Eu vou conseguiripos esperar uma parte de... para você sair do mundo, para mim, mas você só vai fazer uma matrícula. Um filho a bom�들. Eu sei lá. É, e dizia minha, você não pode ser? Será um luvairo? Você não pode ser? É, você não pode ter vocês três coisas que eu não vou acalhar. Eu vou atingir. Eu vou atingir, traca-la, mas vai me livre na sua mãe o teu pai. O que eu gostaria de falar a vocês é que a minha vida ficou despedida em boas partes. Antes de ter um problema, que a voz ou meu problema, eu, antes, era uma pessoa cativa, fazia aquelas coisas que eu tive de reduzir. Mas nem com isso, a vida deixou de continuar, que a voz, o problema do meu câncer, a vida passou a ser muito melhor do que eu poder planejar. Hoje, eu faço coisas com muito mais prazer. Eu sinto a maior vitória que cada dia que passa. Hoje, qualquer coisa que eu consigo fazer, a minha é uma vitória. E eu tentar, hoje, eu consigo ver coisas muito melhores que eu não tive antes. Hoje, eu vou voltar a poder pronunciar uma palavra. Hoje, eu estou conseguindo me comunicar muito bem. É isso, minha gente. Muito obrigado. Aplausos Eu, qualquer coisa, vou dizer, mas me sinto muito feliz em estar no grupo faz, exatamente, seis anos. Hoje, eu estou acompanhando a doutorado dela, e assim mais. Agora, neste ano, eu estive um pouco afastado, estive com problema numa perna, quase que uma trancose. Aplausos Não foi declarado ainda. Mas, quando eu gosto, eu chego para ver os amigos, cuidados, com meu depoimento. Eu estou, eu fui operado, pela primeira vez, do hospital. E eu estou, eu estou, eu fui operado, quem face-l mogę falar enquanto? Ou f complete, apa menos, né? Eu estou pensando. Quando eu gostava de, de eu fazer moda. Eu ficoativo, preciso de mim. Então, vamos lá.